Olha, o Gaeco prendeu ontem em Londrina quatro policiais militares acusados de matar um carroceiro em março do ano passado. Para o Ministério Público, pelo menos um dos PMs detidos também teve envolvimento na chacina de janeiro. Os mandados foram cumpridos de madrugada e os PMs levados ao 5º Batalhão. A operação teve apoio da Corregedoria da Polícia Militar. Encontrando três dos policiais em suas respectivas residências. Um quarto policial nela não se encontrava, mas tão logo tomou conhecimento da expedição do mandado, da decretação do mandado de prisão preventiva. Ele veio à administração do comando da 4ª Companhia Independente, apresentando-se a este comandante, que deu-lhe voz de prisão encaminhando-o conforme o recomendado ao 5º Batalhão. Os quatro policiais são acusados do homicídio do carroceiro Pedro de Mello Domingos, no dia 12 de março de 2016. O homem era suspeito de praticar furtos em um condomínio na zona rural. A promotoria pediu a prisão porque uma testemunha menor de idade disse que estaria sendo ameaçada. Segundo informações da 1ª Vara Criminal, a testemunha teria dito que estava no local do crime com a vítima, que teria apanhado e que teria sido obrigado a deixar os policiais sozinhos com o carroceiro. Depois disso, ele teria escutado os tiros. Surgiu uma nova testemunha que alegou presenciar os fatos e que afirmou haver sido vítima de agressão por parte dos réus. Então, houve a necessidade de pedido dessa prisão para assegurar a produção da prova. Os policiais também são acusados de fraude processual porque teriam plantado uma arma no local do crime. Há indícios de que a pistola encontrada com o carroceiro teria sido utilizada em duas ocasiões, na chacina ocorrida em janeiro e em um outro homicídio em fevereiro. Houve um confronto balístico e o laudo demonstra que essa pistola foi empregada em homicídios anteriores. Ainda, de acordo com o promotor, um dos policiais presos acusado de participar da morte do carroceiro já estava sendo investigado por causa da chacina de janeiro. A ligação pedindo a arma encontrada na cena do crime teria sido feita do celular dele, que já estava grampeado. Do ponto de vista da atividade deles, os quatro policiais permanecem presos até que a justiça, de forma diversa, se manifeste. E se eles forem culpados, eles podem ser expulsos? O que pode ser? Evidentemente. Uma vez que o policial militar seja acusado da prática delitiva, esta acusação, ela chega, de fato, à administração, converte-se num processo administrativo que pode, numa consequência mais gravosa de sua apuração, chegar até mesmo à exclusão a bem da disciplina, não obstante, trate-se de um crime. Ou seja, o policial militar tem dupla responsabilidade nesse caso. A responsabilidade criminal e a responsabilidade administrativa. Mas vamos aguardar o andamento dessas investigações também.